Olá, sou eu, Dr. Teo de Viver Quiroprática e hoje vamos falar sobre um assunto muito querido. Vamos falar sobre a quiroprática, obviamente, e vamos falar como é que a quiroprática pode ajudar com a gravidez. Gravidez é um tempo de mudança, é quando tudo no seu corpo está a mudar. Estamos a falar das hormonas, estamos a falar do seu peso, estamos a falar da sua estrutura, porque estamos a falar de que praticamente tudo vai mudar e alterar de uma forma muito drástica nos próximos 9 meses. E muitas vezes nós nos concentramos bastante naquilo que estamos a comprar, naquilo que estamos a preparar, tudo o que estamos a fazer na nossa vida para a chegada do bebê, mas muitas vezes há coisas que podem acontecer e correr mal durante a gravidez e nós como quiropráticos podemos ajudar. Obviamente, se uma pessoa tem uma condição como a ciática ou dores nas costas, dores de cabeça, estes sintomas típicos que muitas mulheres passam durante a gravidez, a quiroprática sim pode ajudar com isso. Nós ajudamos as pessoas que não são grávidas e podemos ajudar as grávidas com isso também. Uma das outras coisas que podemos ajudar é o sono. Muitas vezes as mulheres podem ter dificuldades no sono, especialmente nas últimas meses ou no último trimestre da gravidez, e uma das coisas que podemos fazer é melhorar a sua postura. E também ensinar umas técnicas para ajudar a coluna a ficar alinhada durante a noite, para fazer mais confortável o processo de sono. A falar da postura, a postura é uma das coisas que a quiroprática pode ajudar bastante, porque melhoramos a ligação entre o cérebro e o corpo. Sem a uma boa ligação entre o cérebro e o corpo, nós vamos perder muitas habilidades do corpo de funcionar, como podem ver deste quadro aqui, há ligações nervosas a todos, os órgãos de todos, os sistemas no corpo estão controlados e coordenados pelo sistema nervoso, incluindo o sistema reprodutivo, o sistema hormonal e também há ligações direto ao útero. Uma das coisas que é muito importante pensar também é o processo natural do parto. Muitas mulheres querem o processo natural do parto, mas se o bebê não virar no útero, isto que em português chamamos a posição pélvico, se o bebê não virar cabeça para baixo, normalmente o obstetra vai recomendar uma cesariana. E se o bebê não virar, normalmente isso é sem pensar, eles vão sempre recomendar a cesariana. Mas, como é que a quiroprática pode ajudar nestes casos do bebê não virarem? Não vamos tocar no bebê, não vamos tocar na barriga, porque isto não é pronunciável. Aquilo que fazemos, e uma das coisas que podem acontecer, é que o mau alinhamento da bacia pode provocar uma situação em que o útero tem torção em cima dele. E isto vai fazer indentações do útero, que vai interferir com o espaço que o bebê tem para virar. E uma das coisas que podemos fazer é suavemente ajustar o saco e outras áreas da coluna para normalizar esta tensão nos ligamentos e livrar o espaço do útero para o bebê virar naturalmente. Normalmente é um processo relativamente rápido, e este fato de o útero não ter espaço suficiente é um dos grandes fatores do bebê não virar. Há outros fatores, mas hoje nós não vamos falar sobre isso neste vídeo. Basicamente é isso. A outra coisa, depois do parto, é uma boa altura de considerar quiroprática também, porque além da quiroprática ajudar com o processo em si do parto, nós podemos ajudar na recuperação pós-parto. Porque muitas vezes as queixas, as coisas que teve antes, podem e vão continuar depois do parto. Uma das vantagens que nós temos, especialmente como quiropráticos, como estamos a mexer com as articulações, é que graças à natureza, graças à sua inteligência inata, nós temos uma hormona que chama-se relaxina, que no último trimestre começa a passar pelo seu corpo para ajudar a ficar mais solto os ligamentos. E esta hormona vai continuar mais ou menos 6 semanas, entre as 6 semanas e 3 meses depois do parto. E isto vai facilitar e fazer muito mais fácil as correções que nós podemos fazer no pós-parto. Também vai ajudar com os equilíbrios das hormonas, podem ajudar com a depressão pós-parto, podem ajudar com muitas coisas. Portanto, se nós podemos ajudar durante a gravidez, antes da gravidez ou até depois da gravidez, é uma maravilha, a quiroprática pode ajudar. E em um destes vídeos da mãe vamos falar como é que nós podemos ajudar a corrigir as primeiras problemas, ou os primeiros problemas ou sublujações dos bebês que são provocados pelo parto em si. Mas isto é para um outro vídeo. Eu sou o Dr. Teo, de Viver Quiroprática, mais uma vez, adeus.